Limerson, como eu faço para conhecer o meu lado engraçado? Olá, aqui é o Limerson Humorista. Eu notei aqui nas minhas redes sociais que muitas pessoas têm me perguntado, Limerson, como eu faço para conhecer o meu lado engraçado? Então, eu mesmo tive que me perguntar, Limerson, como eu fiz para conhecer o meu lado engraçado? E agora eu vou contar isso para você. Esse é o meu lado mais engraçado mesmo. E aí, e aí. Limerson, como eu fiz para conhecer o meu lado engraçado? E aí E aí E aí E aí Obrigado.